Cara, finalmente hoje é o dia que o Pedrinho vai voltar aqui pra nossa casa do Brookhaven Depois de um bom tempo que ele ficou subido, né? E cara, eu mal posso esperar pra esse moleque chegar Porque cara, ele é um moleque de gente fina e de gente legal, né galera? Inclusive, olha aqui, véi! Meu Deus, cara, ele já chegou E cara, cadê a calça dele, véi? Então ele falou, cheguei! Opa, Pedrinho, cadê sua calça? Meu Deus do céu, esse garoto é muito engraçado E aí ele falou, perdi na viagem Inclusive, tenho que ir Ué, onde será que esse garoto foi? Meu Deus, ele pulou um negócio, cara Ele tá ali embaixo e eu não faço ideia de onde ele tá indo, galera Mas ele tá indo sim, te dá o shopping O que será que esse garoto vai aprontar, galera? Olha, ele tá ali no fundo, cara O que ele tá fazendo ali, cara? Meu Deus do céu, esse garoto mal voltou e já tá agindo estranho, galera O que será que aconteceu com o Pedrinho? Porque, tipo assim, ele tá sem calça Tá sem nada, véi E, cara, ele acabou de voltar de viagem Não era pra ele tá assim, né galera? Era pra ele tá de outro jeito Com uma calça, talvez Ou algo do tipo Porque, mano, não faz sentido pra mim O que ele tá... O que aconteceu com ele, né? Porque simplesmente ele está sem calça, galera Sem, sem calça Eu juro se eu ia espionar ele Porque assim eu vou saber o que aconteceu com ele nessa viagem, né? Porque ele tá sem calça, sem nada E ele falou que tinha que sair Deixa eu fechar minha casa pra ninguém entrar Porque, né, tem uns ladrãozinhos aqui Que ficam me roubando, cara Meu Deus, o que que tá tendo aqui nessa casa, véi? Nossa Senhora, aqui, ó McDonald's celebra É o cumpleaños de Grimmins Ah, não Mentira que o Grimmins tá aqui Caraca, doida Mano, o Grimmins Que da hora, o milkshake gigante Mas é bem Vamos lá em um signal shopping Procurar pro Pedrinho Porque ele simplesmente sumiu, né, galera? E eu acho que ele está aprontando, galera Acho que ele está aprontando Então vamos descobrir o que tá acontecendo com ele Olha, tem um cara ali meio tenebroso, véi O que que esse cara tá fazendo? E anda de costas, véi Que doido Parece o Saci Pererê É o Saci? Acho que é o Saci Pererê Que anda de costas Mas enfim, ó Chegamos aqui no shopping E, cara, onde que tá esse garoto? Era pra ele estar aqui, ó Meu Deus, véi Eu não faço ideia de onde ele está, cara Vou vir pra cá Pra cá nada Pra cá também não Aqui é onde... Não, também Aqui é onde se arruma não tá Ah, tem um espacinho aqui Será que... Ah, cara Eu não sabia desse espaço não, véi Que da hora, cara Ah, mas ele não tá aqui, galera Então onde será que esse garoto deve estar? Ah, deixa eu ver aqui no cinema Ah, aqui no cinema Aparentemente não tem ninguém, véi Cara, eu não posso ir entrando assim nas coisas Porque se ele estiver aqui no shopping Provavelmente ele vai me ver, né Então ele não pode me ver E, cara, pra ele não me ver Eu tenho um desafio pra vocês Que vocês vão me ajudar Assim Que... Que ele não vai me ver, né Aqui no Brooker Então já dê seu super like Compartilha o vídeo pra ver com você E se você for no canal Se inscreveu e ative o sininho, beleza? Vai me ajudar nesse desafio super de ver Se quer fazer o pezinho ou não me ver Ah, vamos sair daqui Beleza Deixa eu ver Ah, será aquele chapéu, véi? É pabiliar, cara? Será que é o Pedrinho? E, ó, falou Oi, gatinha Mano, é o Pedrinho, véi Pera aí Eu tenho que subir essa escada Assim, ó Corre Meu Deus Ele tá falando com quem, véi Nossa, tem uma mocinha aqui, véi Meu Deus do céu O que o Pedrinho tá fazendo? Ela falou Oi, gatinho, véi Olha isso, galera Eu não consigo ver o rosto dela E, ó, ele falou A gente tá namorando Meu Deus Super móvel Ainda disse, claro, véi Nossa, galera O Pedrinho também está namorando Uma moça aqui No Breaking Hab Que errado, véi O Pedrinho e o Juninho Tão fazendo essas coisas, cara Meu Deus do céu Ó, o Pedrinho falou Você é muito linda E, cara Ele tá sem calça ainda, véi Esse, cara Até É meio tojinho na cabeça Aí a moça falou Só obrigada Acho que eles estão namorando, galera Mas quem será que é Essa moça que tá aqui, véi Eu nunca Ai, 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 ai Meu Deus, eu levantei Coi, coi, coi Coi pra fora, coi pra fora Eu nunca vi Essa moça com o Pedrinho, véi Tipo, é uma moça nova Que aparentemente Ele deve ter conhecido Essa moça na viagem Né, galera Ou não Cara, eu não faço ideia Mas eu preciso saber Quem que é essa moça E pra isso Eu preciso de um planinho aqui Pra conseguir ver Pelo menos o rosto Dessa moça E como que eu vou fazer isso Será que alguém pode me ajudar A bebida de Grimmons Ah, a moça tá vendendo Bebida lá do Grimmons De milkshake Tá, vai tudo bem Vamos ver se a gente consegue Sei lá, ligar pro Pedro Não, eu não vou ligar pra ele Senão assim vai parecer Que eu tô espionando ele realmente Falando pra ele voltar pra casa E vai ser um pouco chato Então eu tenho que ter um outro plano Deixa eu ver Será que no... A polícia a gente consegue Acessar as câmeras E ver quem que é a pessoa que tá lá Cara, eu vou tentar fazer isso Porque eu tô muito curioso Pra saber quem que é essa pessoa Então vamos acessar aqui A nossa câmera da polícia Nossa, não, né A câmera da polícia E ver se a gente... Meu Deus do céu Mano, tem simplesmente Um milkshake gigante Andando na prata do BrickHab, véi Que que é isso, Doro? Que que é isso? Meu Deus do céu Ah, peguei aqui as câmeras Vamos lá Será que tem a câmera do shopping, galera? Eu não faço ideia se tem ou não Eu espero que sim Porque, mano A gente precisa dessa câmera Pra espionar eles E cara, aparentemente não Nossa, não tem a câmera do shopping, galera Como que a gente vai conseguir espionar eles Se não tem a câmera do shopping, véi? Mano, não pode fazer isso Meu Deus O Grimace tá sendo perseguido O Grimace tá sendo perseguido, galera Ei, ei, ei Olha, tem um cara seguindo Olha lá Tem um cara seguindo o Grimace, cara Sai daí Sota ele, doido Mano, eu vou ajudar o Grimace primeiro Depois eu ajudo o Juninho O Juninho não O Pedrinho, né? O Pedrinho Ajudar não, né? Eu tenho que descobrir O que é aquela moça Que tá com o Pedrinho Mas enfim, ó Esse cara aqui não para de seguir o Grimace Sai daí, doido Toma, toma Sai, sai, sai Deixa o Grimace ir mais Ó, ele tá até correndo Tá até fugindo Meu Deus O pessoal tá perseguindo o Grimace Não, o Griminho Mostra ele lá, véi Corre, doido Vem, vem, vem Vem, vem aqui, ó Aqui, ó Vem, doido Vem, doido Vem, doido Aqui, ó Mano, eu tô tentando ajudar ele Cara, eu vou ajudar ele Eu vou ajudar ele Eu vou ajudar ele Corre, 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 corre Pra ajudar o Grimace Meu Deus, vem cá Aí, peguei, peguei Corre, 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 doido Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre, corre, corre Mano, eu tô tentando Amando o Grimace, véi Vou soltar ele aqui, ó Salvei ele Mano, ele vai voltar pra lá, véi Ih, esse cara é um maluquinho Ele tá simplesmente voltando Quando eu vou ajudar esse cara Eu vou lá ver quem que é a moça Que tá com o pedrinho E saber quem que é ela Vamos lá, vamos lá Ah, deixa eu ver Eu só não posso subir lá Na verdade, eu acho que eu posso subir lá Primeiro eu vou mudar aqui minha roupa Porque talvez assim A gente vai conseguir espionar um pouco melhor, né Então eu vou ter que colocar uma roupa nada a ver Tipo de funcionário Deixa eu ver Cara, eu vou colocar essa roupinha aqui Beleza Vamos tirar aqui os nossos acessórios, né Porque assim vai ser um pouco mais Não, não Eu não posso ficar careca também, né Eu não posso ficar careca Eu vou tirar o iPhone, beleza Ah, cara Acho que assim tá bom, né Então na verdade eu vou tirar esse óculos Porque talvez assim vai Ó, tirar isso daqui também Tá, vamos pegar alguns acessórios aqui Deixa eu ver Vamos colocar esse daqui Ah, tem alguma coisa pro pescoço? Acho que tem aqui Beleza, deixa eu ver O que que eu posso pôr Pra parecer um funcionário, galera Esse daqui Não, esse daqui ficou muito feio, véi Mano, o que que eu vou colocar aqui Pra parecer um funcionário? É, talvez essa gravatinha, né Mas tem que combinar com a minha roupa, véi Deixa eu ver se eu encontro alguma coisa Que possa combinar com a minha roupa Ah, talvez aqui pra... Mano, essa vermelha aqui, ó Ah, moleque Eu achei Acho que aqui vai ficar bom Pera, deixa eu ver se eu encontro outro Se tiver outro eu vou utilizar Então, nossa Olha só Aqui, a gravata vermelha Ah, mas não aparece, véi Então esquece Esquece a gravata vermelha Ah, tá É, acho que a gente vai ter que ir assim, véi Mas, mano Eu acho que tá faltando alguma coisa Deixa eu ver Um chapéu, talvez Tem que ter um chapéu de funcionário Será que tem? Ó, aqui tem um do Harry Potter Não, não é do Harry Potter Mas é bem parecido Ah, vamos ver se tem algum chapéuzinho Ó, talvez esse chapéuzinho aqui, ó Combine É, acho que assim fica show de bola Ou não? Não, 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 não Desce, 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 desce E... Cara, aqui talvez? Não, não aparece então, não É, aparentemente não tem nada de bom aqui Ó, talvez esse chapéuzinho Ah, mas eu vou ficar... Vai ficar em cima do meu cabelo Então não Aqui, cara É, eu vou ficar assim, véi Nossa, muito bom Meu Deus do céu Tá, eu acho que aqui tá ótimo A gente vai conseguir ver quem que é aquela moça Então vamos tentar lá Descobrir quem que é essa moça Porque, cara Eu tô muito curioso pra saber quem que é ela E se eu descobrir Vai ser algo muito, muito legal Porque, cara Essa moça aí Tá com o Juninho Eu não faço ideia de quem ela é Mas Aparentemente ela tá namorando com o Juninho, né Então vamos lá ver Se a gente consegue descobrir alguma coisa dela O mais rápido possível Eu vou vir pra... Tá, cadê eles? Aqui em cima, será? Ah, eles ali, ó Ah, eu tenho que falar que eu sou um funcionário Vamos pegar aqui Ah, eles estão... Cara, como que eu vou saber que que é a moça Se a moça tá aqui dentro, véi? Mas eu vou falar aqui com eles Toma seu lanche, garotinho Obrigado Pode deixar na mesa Ah, vamos deixar aqui, ó Deixa um e dois Pronto Tem dois lanchinhos Agora eu vou lá pra lá E pronto É, aparentemente eles estão ali juntinhos Cara, a moça tá dentro do negócio ali Como que eu vou saber quem que é ela, véi? Se ela tá dentro do negócio Galera, eu faço ideia de como eu vou descobrir isso, véi Vai ser algo muito, mas muito, mas muito complicado, cara Ah, mas ó Aparentemente a moça foi pra mesa já Começou o negócio Então eu acho que essa vai ser a nossa hora de saber quem que é essa moça Vamos ver aqui, ó Ai, meu Deus do céu Eu não consegui ver absolutamente nada Porque ela tá com um negócio Mano, como que eu vou descobrir quem que é essa moça, galera? Eu tô muito curioso Mano É simplesmente uma namorada misteriosa aqui no Burger King, né? Porque eu não consigo saber quem que é ela Cara, eu acho que vai ser uma missão tanto quanto complicada Pra gente descobrir quem que é essa moça Porque, tipo assim, ó Se a gente passar aqui, ela tá com uma... Sei lá o que que é na cara, véi Mano, tipo, essa moça tá sabendo muito bem esconder, né? E o Juninho tá ali E ó, o Juninho falou Gatinha, quero um beijinho, meu Deus do céu E cara, ela se levantou, cara E ó, o Juninho também E foi pra pertinho E meu Deus do céu Tá tomando isso Eu tenho que ir embora, galera Meu Deus do céu Mano, simplesmente o Juninho O Juninho não O Pedrinho, cara Até confundiu os nomes Porque os dois estão namorando agora, véi Meu Deus O Pedrinho simplesmente deu um beijinho ali na namorada misteriosa, cara Mano, e eu não faço ideia de quem que é essa moça, véi Eu só quero descobrir quem que é ela Mas tá um pouco quanto complicado, galera Tipo assim, eu não tenho um plano aqui pra conseguir descobrir quem que é ela Porque, mano, eu tenho que ter aqui me... Me... Mudar minha roupa aqui E fingir que eu era um funcionário Mas não deu muito certo, não Porque a moça simplesmente se escondeu, cara Eu não sabia que eu sou, sei lá Amigo do Pedrinho Pai, sei lá Do Pedrinho Ou conhecido do Pedrinho Cara, eu não sei, véi Acho que... Olha, acho que eles sabiam que era eu, véi Porque não é possível Eu simplesmente cheguei lá E... 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 Cara, eles, sei lá Se esconderam E eu não consegui ver absolutamente nada O Pedrinho eu vi, né O Pedrinho tava lá pedindo beijinho pra aquela moça, véi Esse garoto aí Depois que voltou da viagem Tá muito, mas muito, mas muito tardeiro, véi Será que o Pedrinho vai voltar pra cá hoje? Cara, agora eu não sei se ele vai voltar Meu Deus Será que ele vai ficar com essa moça? Cara, eu não faço ideia se ele vai ficar com a moça, galera Mas o que eu quero descobrir é quem que é essa moça misteriosa, véi Que negócio complicado, cara Como que eu vou fazer isso, véi? Tem que pensar, tem que pensar Galera, vocês sabem o que eu posso fazer pra descobrir quem que é essa... Meu Deus, chegou uma moça aqui, véi Será que eu consigo descobrir quem que é essa moça Sem ela saber que eu sou alguma coisa do Pedrinho? Diz aí nos comentários se vocês sabem o que eu posso fazer pra descobrir quem que é essa moça Porque, mano, eu tô muito curioso pra saber quem que é ela Eu nunca vi ela na vida E, tipo assim, acho que ela chegou agora Da viagem do... Meu Deus, eu não consigo subir ali, véi Que negócio mais complicado, cara Deixa eu trancar a porta pra ninguém entrar Beleza, tranquei Tá trancadinho Ah, eu tenho que descobrir o mais rápido possível quem é que é essa moça Pra saber se ela é legal ou não Porque, tipo assim, a do Juninho é muito, muito... Meu Deus, eu não consigo subir onde diz A namorada do Juninho é muito interesseira E se o Pedrinho estiver correndo esse perigo, galera Aí vai ser um pouco quanto complicado, né Porque, mano, ele não pode correr esse perigo de namorar uma interesseira também, né Simplesmente isso Porque, cara, eu me preocupo com ele Então ele não pode namorar uma interesseira E se ele namorar uma interesseira O negócio vai ser muito triste, galera Porque, mano, vai ser A do Pedrinho interesseira A do Juninho interesseira E, cara, meu Deus do céu Mano, o que a gente vai fazer, cara? Eu não acredito nisso Meu Deus A gente simplesmente perdeu a galera toda Pra namoradas interesseiras, então Cara, a gente tem que urgentemente encontrar uma maneira De se descobrir o que é essa moça doida Que está com o Pedrinho, né Porque o Pedrinho não pode correr perigo E se ele correr esse perigo, vai ser muito triste Mas, enfim, galera Vamos dar um rolezinho aqui na nossa casinha Na verdade, eu não vou dar um rolezinho na nossa casinha, não Eu vou dar um rolezinho aqui na cidade do Burgi É pra ver se eu consigo descobrir algum plano da hora Pra conseguir saber quem que é essa moça Deixa eu ver Aqui é uma galera, me dá Nananá, nananá, nananá Deixa eu ver pra cá Pra cá absolutamente nada Mano, eu acho que eu vou É verdade, eu acho que eu vou virar o Grimace O Grimace parece ser tão legal Que ser uma pessoa tão bacana pra espionar E a galera nem vai saber que eu sou o Grimace Mano, seria algo muito bacana, né, galera? É, eu acho que eu poderia virar ele Daí eu ia conseguir espionar qualquer pessoa Mano, seria muito da hora É, é um bom plano, né, galera? Deixa aí nos comentários se você acha que é um bom plano E vamos pegar o carro dentro do mundo Valeu, falou E ele trocou Meu Deus do céu Tá, vamos ver se a gente consegue encontrar alguma fotografia Deixa eu primeiro pegar aquela moto ali Então não quero ir andando, né, cara Eu vou pegar essa moto aqui emprestada Depois eu devolvo, cara Aí, peguei Adeus Não é Aí, meu Deus do céu Essa moto tá derrapando, velho Ó, 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 ó Socorro A moto tá Ai, ai Eu tô nessa É picando tonto, velho Meu Deus do céu Socorro Eu tô passando muito mal Agora, véi, meu Deus do céu Vai tudo bem, vamos seguir o nosso caminhãozinho aqui Pra ver o que eu posso encontrar Cara, eu não sei o que eu posso utilizar Pra conseguir espionar aquela moça doida Véi, o que eu faço, galera? Talvez, mano, não sei, véi O que eu posso fazer, eu posso, sei lá, pedir pra alguém Espionar ela, seria uma boa ideia Galera, será que você consegue espionar Essa moça? Mano, é um desafio Tanto quanto complicado, mas será que Você consegue? Comenta aí se você consegue ou não, tá? Eu vou tá vendo, deixa eu vir aqui Pra esse lado e ver, ah, já sei Eu posso, tipo, ir testando fantasias, né? Vem entrando na casa e se eu for Banido, é uma péssima fantasia E se eu não for banido, é uma boa fantasia Né, galera? É, acho que é um bom plano Mas eu tenho que separar algumas fantasias Porque, cara, agora eu não tenho nenhuma O que tá acontecendo aqui? A moça tá simplesmente Tentando invadir a casa do cara, eu vou ajudar ela, ó Tá, mocinha Cara, eu vou ajudar ela a entrar, ó Entra aí, moça, entra, moça Ih, não foi, assim não vai mais Pera aí, já sei Ai, ai, eu passei, véi Eu passei, cara Pera aí Ai, eu que passei agora, véi De novo Ai, ai, por que eu tô passando e não ela? Já sei Vamos pegar aqui a maca Que a maca vai ser um pouco melhor Bora lá, moça Ai, meu Deus, véi Tá dando tudo super errado Cara, eu já sei, ó Pera aí, vamos lá Aqui pra frente, moça Ô, moça, vem cá, véi Assim você nunca vai entrar, cara Meu Deus da moça Não me ajuda, véi Ajuda eu a te ajudar, cara Ai, ai, passei Agora vem, moça Té, té, moça Agora eu vou embora Ai, ai, meu Deus Nossa senhora O que que aconteceu aqui? Eu fui pra outro Ah, velho Eu não acredito Eu tava tentando agitar Eu sou simples Ah, mano Eu não acredito nisso Eu tava simplesmente agitando a moça E eu caí do fim do mundo, galera Eu não acredito nisso Mas enfim, galera Deixe aí nos comentários O que você acha que eu posso fazer Pra conseguir espionar Essa namorada misteriosa do Pedrinho Porque, cara, eu quero muito descobrir o que que é ela Eu tava aqui de manubro de heavy Até que eu vi que a namorada do Juninho Simplesmente disse Você não faz nada direito E ele disse Mas eu tô fazendo tudo certo Você que é chata Rapaz, eu simplesmente estou brigando, velho E ele disse Quer saber? Terminamos E disse tchau ainda, véi Expulsou ela da casa, véi Meu amigo O Juninho finalmente terminou com a enfereceira, véi Deixa eu falar com ele Juninho Falou um oi Você tá bem? Ele disse Claro, porque não estaria Ué, mas ele acabou de terminar o namoro Porque ele vai estar bem, véi Cara, tudo bem que essa moça era uma tremenda interesseira Que só queria o dinheiro do Juninho, né? Tipo assim, acho que foi muito bem ele ter terminado com ela Porque, cara, essa moça era a pior moça de todas Caraca, o Juninho já voltou com a mandraquinha Falou um oi, gatinha Ela falou Oi, vida E cara, a gente já vai dar um vídeo dela, véi Não, não é possível isso Meu Deus do céu Cara, o Juninho já tá de volta com a mandraquinha Tudo bem que a mandraquinha é legal Mas, tipo assim, ele acabou de terminar o namoro, galera Vocês tão entendendo isso? E cara, nem era pra ele estar namorando, né? Porque ele não pode fazer essas coisas Eu tenho que avisar o Juninho pra ele parar com isso, cara Porque se ele continuar assim, ele vai acabar tendo banido do Roblox, né? Porque é muito errado Mas, calma, deixa eu ver onde que ele tá, esse garotinho Cara, eu tenho que achar esse garoto Onde que ele tá, véi? Cadê ele? Nada pra cá Na cozinha não tem nada Cara, ele simplesmente... Pera aí, tem um negócio aqui, véi Será que ele tá aqui? Não, não tá no banheiro Calma aí, deixa eu abrir minha casa Porque assim vai ficar um pouco mais fácil da gente conseguir encontrar ele, né? Cara, eu não sei onde que ele tá, véi Tá aqui? Nada Cara, onde que é esse garoto, véi? Mano, eu perdi o Juninho, véi Eu simplesmente perdi o Juninho Oi, oi Meu Deus, eu caí, véi Cadê ele? Cara, eu não tô achando ele, véi Mano, cadê o Juninho, galera? Meu Deus do céu Onde será que o Juninho e a Mandraki afuram, galera? Porque tipo assim, eles estavam ali na sala e até agora eu não encontrei eles, véi Meu Deus, será que eles saíram da casa, galera? Deixa eu ver Talvez na vizinha, né? Passando a ser que eles estejam na vizinha Deixa eu ver Ô, vizinha! É nóis, tem bastante gente aqui, véi O que tá acontecendo aqui, cara? Pera aí Olha aqui, não dá pra assinar Vamos dar a volta Coi, 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 coi Passei aqui, ó O que essas moças estão fazendo? Acho que elas estão trocando de roupa Porque uma está careca E a outra está ali parada É, calma Deve estar aqui no vizinho de baixo Porque não é possível esse garotinho ter sumido tão rápido com a Mandraki, véi Aí, subi aqui, beleza Consegui subir no telhado Meu Deus, olha o tamanho dessa casa, véi Aparentemente não tem ninguém dentro dessa casa Ah, da outra Pera, da outra, será que? Deixa eu ver Desce aqui, rapaz Mano, vamos vir nessa casa aqui, mano Essa casa aqui é alta pra dedé, autudio Aparentemente não tem ninguém dentro dessa casa Ué, onde que tá esse pessoal, véi? Cadê o Juninho com a Mandraki? Cara, ele mal terminou com aquela avança E já tá com a Mandraki, cara Ele finalmente voltou o namoro com a Mandraki Quer dizer, não sei se voltou, né? Mas é muito errado isso Vou ver aqui Inclusive, galera Vocês apoiam o Juninho com a Mandraki? Deixa aí nos comentários se vocês apoiam isso Porque, cara do céu, não sei se é certo apoiar não, hein? Mas é, tem que tá velho Tem que tá velho, rapaz Tá, vamos lá ver do outro lado se a gente encontra alguma coisa Porque eu simplesmente perdi esses garotinhos, véi Cadê a Lens? Cadê a Lens? Eles sobreram para sempre Tá, vamos lá Do outro ladinho Oi, moça, que está trocando de roupa Cara, seria mancada eu fazer Ih, ela parou de trocar a roupa Ela tá vindo pro meu lado É aí, moça Ela não caiu Ai, eu caí junto Ai, foi, 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 foi Deixa a moça lá, véi Tá, vamos ver pra esse lado aqui se a gente vai encontrar alguma coisa Espero que sim Porque eu preciso encontrar esse pessoal mais rápido possível Pra conversar com eles, né? Porque, cara, o Juninho, sei lá, véi Mandou a moça embora e já trouxe a dele aqui, véi Por que essas moças não conseguem passar aqui, não? Tem uma galera Cara, elas não conseguem passar aqui pra dentro, não, ó Acho que elas tão banidas Por que elas tão banidas? Não É, por que elas tão aqui, mano? Por que elas querem aqui? Moça, a Barbie, véi Caraca, eu não sabia que tinha Barbie Alguém colocou a Barbie ali, cara Calma aí, véi Agora tem a Barbie, galera Show, vem aqui na minha mochila Cara, cadê isso? Mano, não é possível que agora tem a Barbie Cadê? Cadê, 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 cadê? Cadê, cadê? Ué, não tem não, véi Deixa eu ver nesse trem aqui Uai Será que é isso aqui? Deixa eu ver Coloca aqui Ah, não, não tem a Barbie não, véi Cara, cadê? Ué, onde que elas pegaram essa Barbie, galera? Será que é esse negócio aqui? Acho que é, né? Não, pelo visto não E o que é isso aqui? Cara, eu não sei o que é isso não Mas, pera aí, deixa eu tirar, deixa eu tirar Cara, qual que é a Barbie? Será que é o presente? Não, não, não É, pelo visto não é o presente Ué, véi Como que aquela Barbie apareceu ali, véi? Galera, eu simplesmente não Será que é isso aqui? Ah, não é isso aqui Ué, véi Como que elas colocaram essa Barbie ali? Não, não é esses negócios de Natal também, não Uai, véi Será que é essa árvore? Não, né? É, pelo visto não é árvore Talvez esse negócio aqui, véi Cara, não sei, não sei Deixa quieto, deixa quieto Deixa a Barbie lá em cima Pequinha na dela E vamos voltar aqui a procurar o Juninho com a Bandraquinha Porque, né? O nosso foco é encontrar eles dois Porque, cara, a gente precisa conversar com eles Sobre o que tá acontecendo Porque, cara, acho que é muito errado isso Mas tudo bem, tudo bem Vamos lá procurar eles Deixa eu ver Pra cá não tem absolutamente nada Pra lá também não Ué, rapaz, cadê esse pessoal, véi? Pra lá nada Acho que tá aqui pra cima, né? Vamos subir aqui Belê, 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 belê Belê, belê Pra vir pra cá Pra lá nada Pra cá talvez Cara, eu quero saber Onde que eles estão Caraca, essa casa aqui é muito baixa Ai, ai, quase cair, véi Meu Deus do céu Ih, rapaz Aqui vai ter um namorico Sim E com você? Rapaz Aqui vai namorar ali também Eu estou bem Rapaz Eu espero que eles não namorem Porque namorar aqui no Breaking Rehab é muito errado Tá entendendo, galera? Ela falou só que bom Será que ele vai querer alguma coisa com ela, galera? Vai ter uma moça entrando na minha casa Rapaz Do céu Porta aqui Porta aqui Não, velho Eu vou pedir que eu não sou o dono dessa casa Pra ver se ela vai entrar Deixa eu ver Mano, ele escreveu verdade aqui, tá? Cara, o que será que esse cara vai tentar com essa moça? Eu estou curioso pra saber Por isso que eu estou aqui pertinho Mas eu Era pra eu estar procurando A Mandraquinha E o Juninho Vai entrar Ô, ela chamou ele pra eu entrar Rapaz Do céu Vai ter namoro ali Meu Deus Corre, 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 corre Doido Corre, doido Corre, doido Ah, deixa eu ver Ah, achei Aqui eles Aí ele falou Oi, o Juninho Juninho Precisamos conversar Sobre o que ele disse, galera? Você é a Mandraquinha Aí ela falou O que tem eu? Rapaz Aqui tá ficando complicado Vocês estão namorados? Aí eles falaram que sim Mas... Cara Não, melhor não falar nada E galera Eles estão namorando realmente, véi Vocês viram que eles falaram que estão namorando, cara? Mas tipo assim O Juninho tem que dar um tempo Que que tá Nós vamos até começar a chover Corre, 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 corre Eu não quero me molhar 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 E quase me molhei Ah, o Juninho até falou que Cara, eles estão namorando E mano O Juninho tinha que dar um tempinho Porque, cara Ele é só uma criança E nem sabe o que está fazendo E tipo assim É... Ele acabou de terminar Com a outra moça Lá que era interesseira E tal Tudo bem que a Mandraquinha é super legal Não é interesseira nem nada Deixa eu trocar aqui minha parteia Beleza? Ela não é interesseira nem nada Então tá tipo Tudo bem Porém, cara Se a gente for parar pra analisar O Juninho acabou de terminar um namoro Porque ele não pode começar um ou outro assim Do nada, né, galera Ele simplesmente tem que dar um tempinho E depois começar a namorar Pelo menos é o certo isso Eu acho Não sei, meu Deus Isso é tão complicado, rapaz Tão complicado Que tá chovendo lá fora Eu não posso sair Calma Eu posso espionar eles Pra ver o que eles vão fazer Então vamos dar a voa Não, mas se eu me molhar ali Vai ficar a voa Cara, deixa eu pensar Como que eu vou espionar Essa garotada aqui Porque aqui tá simplesmente chovendo Pera aí, já sei Vamos aqui Ai Meu Deus Eu nunca pulo certo ali, véi Tá, vamos precisar aqui Da nossa escadinha Meu Deus Eu tô meio molhando tudo Calma aí Deixa eu ficar aqui do lado de dentro Beleza Vamos colocar a nossa escadinha aqui Aê Ai, ai, ai Pronto Vamos deitar aqui, ó Deitar Tá, olha O que que eles estão fazendo, rapaz? Mano, o Juninho tá dançando Tá, mas cara Cara, o que eles estão fazendo? É, tudo bem que eles se dão super bem, né? Ai, cara do céu O que o Juninho disse? Eu gosto de você E a Mandrake disse Eu também gosto de você E cara, ela foi pra perto dele E deu simplesmente um beijinho nele, véi E cara, ele deu um beijinho nela Não, não, não O que que tá acontecendo aqui, galera? Meu Deus do céu Eu não sei o que tá acontecendo Calma aí Deixa eu tirar a escada da mão Pra eu não colocar aqui de novo Cara, ó lá Eles estão ainda, véi Meu Deus do céu Mano, eu não sei o que é o que eu faço Então, galera Eu vou precisar muito da ajuda de vocês Pra saber o que que eu posso fazer Pra tentar fazer Tipo Não é parar Mas por enquanto Eles não podem fazer essas coisas erradas Porque, né É muito errado isso aí Então a gente tem que Encontrar algum jeito De fazer esses dois pararem, tá? Vamos ver Mas cadê eles, véi? Eles sumiram Peraí, vem isso aqui Ai, ai, ai Ai, tá molhando, tá molhando tudo Meu Deus, meu Deus Tá chovendo Tá chovendo muito Cadê eles? Ah, nada aqui Pra cá, talvez Nada pra cá Ué, eles sumiram, galera Mano, cadê a mandraquinha E o Juninho? Mano, o Juninho sumiu Cadê, 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 cadê Mano, cadê, véi? Ah, cara Eu perdi todo mundo Cadê esse pessoal doido? Vem aqui na base secreta Não, na base secreta nada Ai do céu Tá chovendo ainda? É, tá chovendo ainda Então provavelmente eles não foram pro lado de fora Ou será que eles foram pro lado de fora? Se eles tiverem indo pro lado de fora Eles são doidinhos Porque, cara Tá chovendo pra dedéu Deixa eu ver pra cá Nada aqui na nossa garagem Caraca, ó Tá faltando um carro aqui também, né, galera? Meu Deus do céu Ah, cadê Não tô vendo eles Cadê eles, véi? Cadê eles? Será que tem uma passagem secreta aqui? Não, pelo visto não Então provavelmente eles não estão aqui Isso é fato Se eu ver pra esse lado Nada também Caraca, doido Eu tô perdendo todo mundo Mano, 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 mano Eu demorei mó tempão Pra encontrar eles E quando eu encontro Eu simplesmente Perco eles, galera Vocês tem noção disso? Porque, cara Eu não tenho mais noção de absolutamente nada Porque simplesmente A gente tá perdendo Todo mundo É, é isso É isso Eu nunca mais vou procurar ninguém Cara, eu tô precisando Eu preciso de ajuda Pra encontrar esse povo doido Acho que eu vou chamar alguém Pra me ajudar Mas tem que ser alguém Que, tipo Seja bom Procurando as pessoas E que não Tipo, não perca ninguém Alguém desse jeito Será que eu vou conseguir encontrar alguém, galera? Você é assim? Comenta aí nos comentários Se você é assim Se você é bom Encontrar pessoas Ou então Se você é bom E não perder pessoas Porque, rapaz Eu não sou bom Em nenhum dos dois Então se você for assim Tá, deixa aí nos comentários Porque, cara Assim eu vou conseguir A sua ajuda E vou poder te chamar aqui Pra você me ajudar Então comenta aí Se você é desse jeitinho, galera Ah, deixa eu ver Se for de chover Oi, rapaz É um doidinho na frente Da minha casa, rapaz O que ele queria na minha casa? Pera aí Ele queria alguma coisa Porque ele ficou pequenininho, ó E ainda tá chovendo O que esse cara tá fazendo aqui? Quem que é ele? Cara, será que alguém Mano, não sei quem que é esse cara Mas ele tava na porta da minha casa Cara, será que ele é algum Ele ficou pequenininho de... Mano, será que ele é alguma... Ó, ele tá tentando entrar na minha casa, rapaz E ele falou um... Oi Cara, eu vou falar um oi aqui pra ele Olá Ó, eu falei um oi Agora sai correndo Sai, noi, sai, noi, sai, noi Tô vendo aqui de cima Ó, deixa eu ver se ele vai falar alguma coisa Então, aparentemente Esse cara não tá fazendo nada Então, provavelmente Ele... Hum, sei lá O que que é esse cara, velho Deixa eu vir de longinho aqui Ah, ele tá paradinho ali, velho Será que ele quer tentar entrar na minha casa? Ou então ele é alguma coisa da mandraquinha? Tô vendo Ah, não Ele só falou pra adotar ele Então acho que ele não é nada na mandraquinha Porque é tipo assim Já pensou? A mandraquinha tem um outro namorado Galera Cara, já tem uma doideira temenda, né? Porque, tipo, muita coisa ia acontecer Rapaz do céu Eu ia entender mais nada do que tá acontecendo Porque, mano Tem muita coisa acontecendo já, né? Mas enfim, galera Ó, deixa aí nos comentários Se você viu a mandraquinha e o Juninho Também, galera Se vocês sabem onde eles estão Comenta aí nos comentários também Tá? E se vocês querem que eu Tente resolver essas coisas Tá dando seu super like Compartilha o vídeo pra ouvir o seu E se você for no canal Se inscreve aqui no sininho, beleza? Então é isso Eu vou ficar por aqui Um beijo Um abraço Será que foi?